Fala gente, beleza? Edgar, você tá bem, queridão? Tô bem Tudo tranquilo? Aí, tamo aqui com o Edgar aqui na Nivaldo Filme Sonho e Acessórios Edgar, me conta o seguinte O que que tão fazendo naquele carro ali? Tão fazendo envelopamento transparente Envelopamento transparente eu não conhecia É, isso é pra proteção da pintura, né? É pra proteger a pintura E olha isso, mostra pra gente O material conhecível, né? Que top fica, hein? Importado E aqui, ó Olha o Nivaldão aí, ó Gente, aqui no Nivaldo Filme Sonho e Acessórios Além, bom, tão mostrando uma Mercedes aqui É, umas 200 Mas você faz qualquer tipo de carro? Qualquer carro Qualquer carro, carro off-road A gente for fazer bastante caminhonete O pessoal faz pro interior Bate galho, batarei Então o pessoal protege o carro Na hora de tirar, não fica cola, não fica nada Perfeito E preserva aí a pintura original do meio Caramba, muito bom isso aí Cara, vale muito a pena Esse é apenas um dos vários serviços Que vocês encontram aqui no Nivaldo Filme Sonho e Acessórios Além de developamento de carros Como você coloca aquele pé Sonorização Som, alarme Enfim Um monte, é infinita gama de acessórios aí Passa pra gente, né? Joaquim tá pra 137 E aqui é uma quadra aqui da Anacosta Da Anacosta, pertinho, pertinho Telefone correto 4, 4 Agora eu me perdi Aqui, olha aí Aí é o carinho 3, 3, 4, 5, 0, 6, 8, 2 É isso aí É Nivaldo Filme Sonho e Acessórios Aqui é o lugar Corre pra cá Equipar é aqui Vem pra cá L Jam